Pegar esse pênalti do Keké, vamos ver. Keké na cobrança, pé direito na bola! Gol! Da Soeva! Keké! Com 20 segundos de jogo, a Soeva abre o placar! Uma bomba do Keké! Camisa 10 da Soeva! A Soeva logo no comecinho sofreu o pênalti! Keké bateu, abre o placar em Tubarão! Uma Soeva, zero Tubarão! E vale a gente dar uma pesquisada aqui? Talvez, Sandrinho, o gol mais rápido dessa LNF 2020! Stephanie Passamani! Estamos todos aqui torcendo pelo Passamani! Abraço da esposa, do filho, Johan! Vamos, Tubarão! Valeu, Stephanie! Então, chute! Gol! Gol do Tubarão! Pastega! Trouxe para o pé esquerdo, soltou a bomba rasteira. Você vê a jogada do Pastega, que lindo lance! Luiz Pastega empata o jogo para a equipe do Tubarão! Um Tubarão, um a Soeva! E o Pastega criou a situação, não tinha nada ali! Ele criou, trouxe para a canhota, bateu! Linda a jogada dele, tudo igual! Um a um! Dois minutos com um a menos para a equipe da Soeva, fora, perdeu seu capitão! Suelton rolou a bola! Que lindo gol do Tubarão! Tubarão! Gol! Do Tubarão, Suelton! Ele rolou, recebeu de volta e bateu! Nisso, quebrou toda a barreira ali da equipe da Soeva! A galera abriu para ele! Ele foi lá e fez o gol! Jogadinha trabalhada na cobrança de falta do Tubarão! Olha como se abriu, como se fosse Moisés no Mar Vermelho! Sandrinho, Suelton bate, caminho livre para ele! Dois Tubarão, um a Soeva! Tubarão vira o jogo! Deve ser o caso do Gustavo! Gustavo que entrou e foi muito bem! O Keké no primeiro pênalti optou, como eu disse, pelo pênalti de segurança, né? Aquela batida forte no meio! Nesse, olha lá! E olha o gol! Gol! Do Tubarão! Mais um! Cobrou muito rápido o lateral, a equipe do Tubarão! Lateral cobrado pelo Serginho, a bola desviada! Ronaldo estava ali para conferir! O camisa 9 e o goleador! Ronaldo faz 3 para o Tubarão, 1 para a Soeva! Como foi rápido, como foi ligeiro o Serginho, hein? Olha a chegada aí da equipe da Soeva, o passe na esquerda, o chute! Gol! Da Soeva! Rafinha! Lindo passe do Valdim! Deixou Rafinha numa boa! Aí ele soltou a bomba, chute cruzado! Lindo, lindo, lindo gol da Soeva! 3 para a equipe do Tubarão, 2 para a Soeva! Encosta no placara, a Soeva! Por vários ângulos para você, o gol do Rafinha! Tentou a cobrança de falta da equipe do Tubarão, olha o chute, passa a Mane! Gol! Do Tubarão! Passa a Mane, uma bomba! Jogadinho sagrada da cobrança de falta! E o gol do Passa Mane! O Tubarão mostrando que está entrosado, que está treinado para as cobranças de falta! Passa a Mane, um lindo gol! A bola bate no travessão e entra! Chegou a tocar na bola ainda o David! Mas não teve jeito, o Passa Mane faz 4, o Tubarão! 2, a Soeva! Olha o chute, batida do Suelto, a bola voltou, Passa Mane! Gol! Do Tubarão é mais um de Passa Mane! A bola voltou para ele, ele bateu de fora no cantinho esquerdo! Passa Mane anota o quinto, o gol do Tubarão! 5, o Tubarão, 2, a Soeva! Por vários ângulos para você, a defesa do David, a bola volta do Passa Mane, o chute vai no cantinho! Passa Mane! Foi para a câmera ali, ó! Suelton! 3 contra 1, vai pintar o sexto gol! 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 Do Tubarão! Virou goleada! Ferrugem! Faz o sexto gol da equipe do Tubarão! Tocou, recebeu do Suelton, colocou no gol! Ferrugem! 6 para o Tubarão! 2 para a Soeva! 3 contra 1, aí ficou fácil! Guardou Ferrugem! Virou goleada, Sandrinho! Ah, virou goleada, e isso aí é gol de final de treino, né Gui? 20 chutes do Tubarão, 17 da Soeva! 6 a 2 no placar! Bola lançada, vem o Tubarão, sétimo! Gol! Do Tubarão, Pastega! É o sétimo do Tutuba! Segundo gol do Pastega na partida! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 2, Tubarão! 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 2, 3, 4, 5, 7 a 1, 3, 4, 5, 6 a 1, 3, 5, 7 a 1, 2, 1, 3, 4, 6 a 1, 3, 4, 3, C2, 1, 3, 4, 5, 6 a 1, 2, 3, 4, 6 a 1, 3, 2, 1, 3.